E aí galera, Torto aqui depois de muito tempo. Eu fiquei um tempo sem gravar vídeos porque tá bem apertado as coisas, eu tô fazendo duas faculdades, mas eu prometo que a partir de agora eu vou trazer vídeos com mais frequência. Eu tava com saudades de sentar na frente da câmera e conversar com vocês, então tá sendo bem legal poder voltar a fazer isso. Eu também não tenho tido muito tempo pra ficar no Facebook, então se em algum momento eu deixei de responder vocês foi porque eu deixei pra responder mais tarde e acabei me esquecendo, me desculpa, tá? Mas eu já me disponibilizei antes e continuo falando, qualquer coisa é só me chamar no Facebook que eu vou responder vocês, se eu não me esquecer. Bom, era inevitável gravar o primeiro vídeo e não falar do GP. Vocês acompanharam eu ganhando o GP Trip, que me deu passagem pra ir jogar o GP. Na época eu ainda tava jogando de Monoblack e teve toda uma desilusão com o Monoblack depois que eu joguei o PTQ, basicamente porque eu odiava jogar o Mirror. E daí indo pro GP teve uma grande ascensão dos RG Monstros e do Jund Monstros e eu tinha quase certeza que eu ia jogar de Monoblou. Tanto é que eu tava jogando de Monoblou ou no FNM Hero. Bom, sabendo do deck que eu queria jogar, ainda faltava construir uma lista. E eu fui buscar auxílio com quem sabia que tava jogando de Monoblou já há algum tempo. Que no caso era o Índio e o Sanduíche que gravou o Versus Series comigo. Bom, eu meio copiei a lista do Índio, fiz algumas alterações, a gente concordava em algumas coisas, por exemplo, a gente não gostava de Nictus. Mas ele achava que a gente ia cortar um terreno no deck e só jogar com 3 Mutavalt também. Eu acho que Mutavalt é uma carta extremamente forte no deck e mesmo que ela ocupe o espaço de uma mágica, ela vale a pena porque tem o principal plano contra os decks de controle e ela é muito forte contra a Monoblou também. E eu já disse pra vocês, o meu critério pra jogar com deck T2 é terrenos básicos e Mutavalt. Não tem erro. Bom, eu cheguei em Buenos Aires e eu ainda não tinha uma lista muito fixa. Em especial no quesito side, eu nem sabia direito o que eu ia querer. Mas quinta-feira de noite, já no hostel, eu quis montar um side pra jogar os grinders que ia rolar na sexta-feira, que dava a oportunidade de eu conseguir os buys, já que eu não tinha nenhum buy indo pro GP. Bom, eu montei uma lista que fazia sentido na minha cabeça e fui pro evento. Aliás, tentei ir no evento. Tava chovendo infinito em Buenos Aires e tinha tido algum acidente no dia anterior que significava que não tinha ônibus. E quando não tem ônibus, os táxis ficam completamente lotados e tava impossível de arranjar um táxi. A gente passou um perrenho, o taxista nos deixou no meio do caminho porque não queria mais continuar com a gente. Mas depois de umas duas horas tentando chegar no evento, na rua, na chuva, a gente conseguiu chegar lá. Eu tava todo molhado e tinha certeza que eu ia passar o final de semana gripado. Bom, eu consegui ainda me inscrever no último grinder, eu não ia ter a oportunidade de jogar um segundo caso eu fosse mal. E testei minha lista. Eu tava jogando ainda com uma Domestication main deck, que eu não gostava muito, mas eu queria testar. Bom, o grinder começou e eu peguei um BW logo de cara. E eu considero o BW um match consideravelmente favorável, já que ele é o Monoblack sem o Asfodelos, que é uma das cartas boas contra a gente. Mas eu fui atropelado. Inclusive tive que usar a Domestication num bicho meu pra conseguir ativar a taça pra bater por um turno e eu fui destruído por uma remoção. Mas era uma jogada que eu acreditava que tinha que fazer. Bom, daí depois de ter perdido a primeira, tá todo molhado, com certeza que é a Corleia gripado, eu ainda fui testar com o Sika. Sika é um amigo nosso aqui do Rio Grande do Sul, que joga bem, faz bastante top 8 PTQ e eu levo fé nele. Ele tava jogando de junho de monstros, eu sabia que era um match importante e eu queria estar bem preparado. E ele queria testar contra a Monoblack, então as coisas vieram a calhar. A Domestication cada vez mais parecia horrorosa e a esfinge do side cada vez parecia muito melhor. Eu queria ela contra tudo, ela era extremamente eficiente, tanto pelo custo, que fechava certinho de entrar depois na cólera, quanto ficar mantendo devoção pra taça, não importava o que teu oponente tivesse. Ela era uma carta que só surpreendia positivamente. Bom, depois disso fomos procurar uma coisa pra jantar e voltar pro hostel. Daí no hostel eu fiz aquelas alterações básicas no side e coloquei a esfinge main deck. Eu não queria aquela Domestication main deck mesmo e achava que o espaço comportava a esfinge perfeitamente. Bom, no outro dia a gente teve que acordar cedo pra ir pro torneio e eu dei a sorte de não estar gripado. Tava me sentindo muito bem até. Cheguei lá, não tinha buy nenhum, então eu sabia que ia ter que jogar a primeira rodada. E peguei um Mono Black. Mono Black é um net muito mais difícil que BW, mas eu não enfrentei muita dificuldade na primeira rodada, graças a esfinge main deck. A esfinge main deck me ganhou o primeiro jogo do campeonato, que significava que eu tinha feito uma alteração decente no mínimo. Na segunda rodada eu peguei outro Mono Black. E eu ganhei o primeiro jogo sem muita dificuldade, graças a um B-dent. E no segundo jogo ele fez Pack Rat no segundo turno estando no play. Mas daí ele resolveu usar um turno dando Bile e Blight nos meus dois Raptors. E nisso ele não ativou a habilidade do Pack Rat. Um turno depois ele resolveu dar a remoção de novo e de novo não ativou a habilidade do Pack Rat. Eventualmente eu achei a Hybridization e eu tinha o Tidebinder pra virar a ficha já. E depois disso o jogo ficou muito mais tranquilo, apesar dele ter feito um Pack Rat no segundo turno. Bom, eu tava 2-0, o que significava que apesar de eu não ter ganho o Grinder, já não fazia mais diferença. Eu tava na mesma posição. Depois disso eu peguei um Mono Blue e fui atropelar no primeiro jogo, graças a 3 Master of Waves que ele comprou. Mas pós-side o jogo fica muito interessante. Como os dois jogadores tem bastante counter, o jogo entra numa dinâmica bem parecida com os Delvers e os Stoneforges nas temporadas anteriores. Tu faz as mágicas até determinado turno e depois tu tem que segurar a counter o resto do jogo pra não tomar uma mágica que vai te destruir, como o Master of Waves ou até a taça que é bastante complicada. Bom, graças a essa mentalidade e o meu oponente se atirando um pouco mais nos meus counters eu consegui ganhar o segundo e o terceiro jogo. Na quarta rodada eu joguei contra um brasileiro que tava jogando de BW. Eu inclusive me liguei a 4 no segundo jogo, mas eu consegui ganhar o primeiro e o terceiro jogo, então eu tava tranquilo. Na quinta rodada eu joguei contra um Jun de Monsters. Eu tinha treinado bastante esse match, mas eu sabia que ele não era muito fácil não. Quer dizer, ele é favorável, mas não é muito. Nossa partida foi pro terceiro jogo com ele no play. E esse match é bem mais complicado de ganhar quando o teu oponente tá no play. Já que ele pode fazer a cariate de o Polo Cranos no terceiro turno. E foi exatamente o que ele fez contra mim. Não só isso, ele seguiu ainda com Reaper of the Wilds e depois Misty Cutterhider. Mas, apesar de tudo estar contra o meu favor, eu ainda consegui ganhar esse jogo. Fazendo Frostborn Weird no segundo turno, Spectro no terceiro, Frostborn Weird no quarto com um bounce pro Polo Cranos. Depois eu voltei de Corujinha mais Master of Waves e ele não pôde dar o Misium Mortals dele na minha mesa, já que eu tinha o Juts Família pra segurar. E daí eu matei ele na volta sem dificuldade nenhuma. Bom, foi um jogo muito apertado e eu tive que soar muito e calcular desde o segundo jogo o que eu precisava fazer pra ganhar esse jogo. Mas, afinal das contas, tudo se encaixou, inclusive o Top Decano da Corujinha pra ter certeza que ele não podia ter o Misium Mortals. Bom, estando 5-0, eu já tava bem assustado. Porque eu sabia que uma hora eu ia começar a perder, não era possível que eu ia ganhar todas as rodadas. E eu tava com medo que isso acontecesse rápido demais e eu nem fizesse Day 2. Quanto mais a gente sobe, maior é a queda. Na sexta rodada eu joguei contra o Enzo, que é um brasileiro que tinha acabado de ganhar um PTQ. Eu sei que ele joga bem e ele tinha acabado de ganhar um PTQ, então ele deveria entender bastante do standard. Ele tava jogando de UW, que é um match bem ruim pra mim. Tá, não era só o W, eu usava Doom Blade no deck, mas era só isso que tinha de preto. Eu consegui ganhar o primeiro jogo porque ele não conseguiu fazer terrenos o suficiente pra jogar as mágicas dele. E o segundo jogo ele comprou terrenos e mágicas e foi o suficiente pra me aniquilar. O match é muito favorável pra ele. No terceiro jogo eu comecei colocando umas criaturas na mesa e causando algum dano nele. Ele se tapou pra fazer uma Coler e eu segui batendo com os Mutavalt. Ele foi gastar umas remoções nos meus frets e teve que gastar uma remoção pra matar o Mutavalt. Eu defendi o Mutavalt. No final das contas os Mutavalt chegaram a bater 20 de dano porque ele deu uma Revelation pra recuperar uma vida. E foi graças ao Mutavalt que eu ganhei esse jogo. Porque eu sei que tem que usar 4 e não 3 índio. Bom, eu tava 6-0 e eu só precisava ganhar mais uma partida pra me garantir no segundo dia de competição. E eu nunca tinha aberto 6-0 na minha vida. Eu até já abri 5-0 em campeonato, mas 6-0 é bastante responsabilidade. Eu tava bastante preocupado, eu queria bastante ganhar. Mas eu também achava que eu tava jogando bem, eu achava que tava tomando as decisões certas, que eu sabia jogar e eu entendia bem como é que o formato inteiro funcionava. E eu tinha um plano contra cada match. Na sétima rodada eu joguei contra outro BW. Eu não me lembro muito bem como é que foi esses jogos, mas eu me lembro de uma jogada crucial. Eu tinha um Mutavalt enquanto ele tinha dois. Eu tinha uma taça e ele tinha uma Underworld Connections. Nós dois não tínhamos nenhuma carta na mão. Eu dei um Scray com a taça e achei uma Domestication. Não tinha nada na mesa e aquela Domestication não me ajudava em nada naquele momento. E eu queria finalizar o jogo o mais rápido possível, já que ele já tava com um pouco de vida. Eu resolvi colocar a Domestication no fundo e achei um Master of Waves, que me permitiu matar ele na sequência. Depois disso, vários jogadores que eu conhecia vieram conversar comigo sobre esse... sobre essa Domestication que foi pro fundo. E muitos ficaram na dúvida na hora, mas assim que eu botei no fundo eles concordaram. Eu também acho, aquela Domestication não me garantia nada. Se ele fizesse um Barão eu não ia conseguir roubar o Barão e eu ainda ia acabar perdendo pro Barão. Eu precisava finalizar aquele jogo rápido. E achando o Master of Waves a decisão ficou muito mais fácil. Bom, ganhando a sétima rodada eu tava garantindo no Day 2, mas ainda tinha mais duas rodadas pra ser jogadas. E começar o segundo dia 9-0 é bem diferente de começar ele 7-2. Esse foi o terceiro GP que eu joguei na minha vida e fazer um Day 2 era uma experiência que eu ainda queria ter. E me alocar no Day 2 me deixou muito feliz. Mas eu ainda queria ganhar as outras duas rodadas. Tanto pra começar o segundo dia 9-0, quanto pra aparecer ali no site da Wizards. Na oitava rodada eu joguei contra outro Monoblack. Era o terceiro Monoblack que eu jogava e o quinto variante entre BW e Monoblack. Eu lembro que essa foi a partida mais fácil que eu joguei o campeonato inteiro, vou ser bem sincero. Só teve uma decisão um pouco difícil entre fazer um Master of Waves e um Bidente e na minha cabeça a resposta era bem clara. O Bidente me colocava muito mais à frente, já que todas as minhas criaturas viravam cartas em potencial. E eventualmente ia acabar as remoções dele. Bom, estando 8-0 a pressão aumentou ainda mais. Era só mais uma partidinha pra eu terminar o dia 9-0 e aparecer no site da Wizards. E como minhas rodadas estavam durando bastante, eu tanto não consegui filmar nada apesar de ter levado a câmera, como eu não conseguia ver direito do que os meus oponentes, ou possíveis oponentes, no caso o pessoal que estava jogando na minha volta, estava jogando. E eu peguei um oponente que eu não fazia ideia do que ele estava jogando. No final das contas eu descobri no primeiro jogo que ele estava jogando de Burn. E eu usei uma Hybridization aqui pra emboscar um bicho dele, pra proteger um bicho meu de Burn e cresceu o Cloudfin Raptor. E o primeiro jogo foi bem fácil. Já o segundo jogo não foi muito diferente, é que eu coloquei um Clock na mesa bem cedo. A diferença foi que ele tinha o Spark Trooper, que era uma carta que me pegou completamente surpresa, colocando um 6-1 Life Link Ímpeto Trampon na mesa, que virava completamente a race. Só que graças à pura sorte que eu tinha deixado um Cyclonic Rift de resposta de Magic Instantânea no deck post-side, e eu estava com ele na mão pra quando ele fez o 6-1 e na volta ele morreu. Daí era só sorriso, né? Eu estava 9-0 no GP. Acho que o meu melhor resultado tinha sido um 7-0 no pré-release. 9-0 era um negócio inacreditável. Bom, mas eu estava podre de cansado. Tudo que eu queria era comer um monte de pizza, deitar e dormir. E apesar de eu ter comido um monte de pizza, eu não conseguia dormir. Tudo que eu queria ver era do que os outros caras que estavam 9-0 estavam jogando. Eu consegui chegar no rosto, acessar a internet e conseguir ver que eles estavam jogando um de EW e um de Hesper Humans. São dois matches favoráveis pro Monoblue, e eu queria jogar contra eles. O problema é que como nós estávamos em 3, um de nós seria Pair Down. E eu não queria ser Pair Down, porque tinha bastante o W entre os 8-1. Depois de muito rolar na cama, eu finalmente consegui pegar no sono, morrendo de medo de não acordar pro Day 2. Eu sou desse tipo que às vezes não acorda pra fazer as coisas, sabe? Não sei se vocês se lembram de um PTQ aí. Bom galera, eu acho que esse vídeo já tá ficando bastante comprido. E como eu não quero privar vocês de detalhes, eu vou deixar pra postar o segundo vídeo separado. Quando o vídeo estiver postado também, eu vou colocar o linkzinho aqui assim. Mas enquanto isso, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir os vídeos. Abraços! Abraços! Abraços!